A CIDADE NO BRASIL Imagina uma criança chegar pra você, uma menina negra, e falar, tia, eu não me considero negra. Se você pedir pra uma menina mencionar, uma pessoa mencionar, quem são, na televisão, quem são as mulheres negras, ela vai falar, Thaís Araújo, a Camila Pitanga, Thaís Araújo, a Camila Pitanga, Thaís Araújo e a Camila Pitanga. É complicado, eu conto a minha história de vida, mas eu não sei se ela vai pegar aquilo como um exemplo. Mulher, negra, dentre outras coisas, mas... Eu já tenho a base, já tenho o estúdio, só falta você chegar com a voz. Eu falei, porra, mano, já tem até a letra, então vocês estão tirando. Tipo, quer o quê? Mulher de enfeite no palco? Porque muitas de nós não aceitam, não enxergam esse racismo que existe hoje, ela não enxerga que é tratada de maneira diferente. Então, a feminista periférica, ela luta por várias outras frentes. Para além da data do 25 de julho, que sem dúvida é uma data muito importante, o que significa ser uma mulher nos anos 2000 e alguma coisa? A gente pode estar no sistema onde o gênero masculino domina em todas as suas formas, mas as pessoas, a maioria delas, dos brasileiros, principalmente daqueles que vivem na periferia, é vindo de famílias matriarcais. Debater questões que ainda não foram debatidas é o necessário. Desejimento, desejimento e simulação. Desejimento